Dia 12 de março de 1878, no povoado de Camiliano, que nasceu Gema Galgani. Esta é a casa onde Santa Gema nasceu. Gema, em italiano, significa joia. Seu pai era um próspero químico e descendente do beato João Leonardo. A mãe de Gema, Aurélia Landi, era também de origem nobre. Os Galgani eram uma família católica tradicional, que foi abençoada com oito filhos. Gema foi batizada no dia seguinte ao de seu nascimento. O nome foi escolhido pelo seu tio religioso, nome que, aliás, não agradou muito a mãe, porque não era o nome de nenhuma santa. Ele acabou vencendo os escrúpulos de Aurélia, dizendo, sem saber, profeticamente, Esta menina será uma Gema, uma joia do paraíso. Foi o que exatamente aconteceu. Gema se tornou uma joia de extraordinária beleza espiritual, Que encheu todo o paraíso com o esplendor de suas virtudes e sua santidade. Com apenas um mês de vida, Gema se muda com toda a sua família para Lucca, Onde seus pais esperavam ter melhores perspectivas para o negócio familiar. Bem cedo, Gema começa a frequentar a escola das Oblatas do Espírito Santo, Ou Irmãs de Santa Zita, Onde tem como professora a mesma fundadora, Helena Guerra, Cujo corpo está incorrupto até hoje em Lucca. Já desde nova, Gema dedicava muitas horas do dia à oração, Nutrindo especial amor ao crucifixo, A ponto de, desde pequena, já ter um grande desejo de ajudar a Jesus em sua grande dor. Durante este período, a Mãe de Deus vinha confortar sua filha predileta. Muitas vezes, a Mãe de Deus dava-lhe o menino Jesus, Para que ela o tomasse nos braços e se consolasse com ele, Dizendo-lhe, Minha dileta filha, Sabes que depois do sacrifício da cruz, São os teus próprios sacrifícios que devem abrir as portas do céu para os pecadores. Minha filha, Eu te dei tudo, Deite o que de mais precioso tenho, Deite o meu próprio filho Jesus, Que me darás tu? Não me darás o que tens de mais precioso? Não temas, Eu estarei sempre contigo, E nunca te deixarei. Tens uma morada eterna, Em meu coração. Jesus, Faz-me tomar parte em todas as tuas dores, Sofrer amando, Sofrer por vós, Por vós Jesus, A quem amo, Morrer sofrendo por vós, Eu quero meu Jesus, Ó riqueza do meu coração, Faz-me sentir toda a tua dor, Faz-me sentir todo o teu amor, Toma-me completamente, Jesus, Como um sacrifício agradável ao vosso coração. Ó meu amor da cruz, Toma-me completamente, Ó meu bem da cruz, Prende-me contigo com os cravos do amor, Ó meu bem, Ó meu amor da cruz, Ó riqueza toda do meu coração, Manda-me mais sofrimentos, Para que eu possa amar-vos mais, Aliviar tua grande pena, Tua grande dor, E dar-te mais almas, Ó meu Jesus. A vida de Gema, Foi um contínuo sim generoso, A vontade de Deus, Para colaborar eficazmente, Na salvação das almas. E Amigas, Amigas, Amém.